Olha aí, estamos saindo na linha verde Mas parece uma linha vermelha De tanto semáforo que trem, de tanto que você para nela Estamos na marginalzinha aí Eu poderia ir pra Pedreira Lá em São José dos Punhais Eu poderia ir pela BR277 também Só que é 11km mais longe Aí os patrões não querem, né? O movimento já está devagar Aí você ainda está fazendo mais quilometragem Aí foi-se o lucro ir embora, né? Apesar que no contornão você coloca a última marcha ali Coloca a oitava marcha e esquece Coloca mais, né? Agora aqui por dentro, pela linha verde Você vai cortando aqui Chega no semáforo, para Chega no outro, para Chega no outro, para Bom jeito da bicicleta do cara O cara dá tipo Então como eu ia dizendo Chega no outro, para Chega no outro, para Desse jeito vai, né? Vai parando em todos os semáforos Essa linha aqui permite a gente andar 70km por hora Essa aqui, se vocês olharem no mapa aí Vai estar como BR476 Que era antiga 116 aqui também 116 que usavam por aqui E quando foi feito o anel viário de Curitiba, né? Que foi feito esse controle de Curitiba Aí foi desviado o tráfego de caminhão pesado Tudo para lá Essa aqui acabou ficando BR476 Então aqui, quem cuida é a Polícia Rodoviária Federal Ela que cuida dessa rodovia aqui De vez em quando eles estão aí com o radarzinho Estão aí circulando pela rodovia aí Vendo quem está andando a faixa do meio, né? Os caminhões Quem está andando a faixa do meio Quem está com o farol desligado E também a CETRAN A Secretaria de Trânsito Municipal aí também Também cuida dela Cuida dessa estrada, né? Na fiscalização, eu falo Mais caninha do meu lado aqui, ó Na faixa do meio É o que tem, hein? Deve ter escorado uns pneus ali, ó Sem paralama Um pneuzinho pequenininho Vocês viram aí, ó Mais um pedebrar aqui pela frente Aqui é um lugar que dá bastante movimento também Estamos chegando aí na proximidade aí da PUC Aqui do lado direito fica a PUC Universidade aí da PUC Olha, vindo aqui, ó Nesse cruzamento aí A Avenida Salgado Filho Que chega aí Então, Cezada, como eu disse pra vocês, né? Essa via aqui Essa via aqui era pra ser um lá Pra desafogar Tipo, passar de um lado da cidade Pro outro Em pouco tempo Mas for enchendo tanto de semáforo Que Que você acaba Acaba demorando bastante Pra passar de um lado pro outro Sem contar Sem contar que tem Semáforo até de marcha dos viadutos Ali pra trás tinha Só pra pedestre passar Por que que o pedestre não passa por cima do viaduto, né? Tem que passar por baixo Colocar mais cegadeira Mais semáforo Colocar mais dois semáforos Ali tem dois semáforos Pra acabar Aí acaba Acaba tumultuando tudo o trânsito Olha só o movimento que tá Esses postes de torto aí Que vocês estão vendo É tudo aí que os pedebrecs batem Os pedebrecs batem, ó Pode ver o sinal no pé do poste Que bateu, ó Tortou o poste Direto os caras estão trocando o poste aí Os pedebrecs resolveram fazer uma fila indiana Aqui agora Olha aí, ó Quase parando Se não soubesse tinha ido pela marginal Essa pista da direita aí, ó Tô passando então na proximidade aí Vamos passar aí embaixo Que ali é Marechal Floriano Peixoto Ó a via aí também que liga Vários bairros de Curitiba Aí ele liga lá no centro Onde passa aquele ônibus biarticulado Tem o azul e o vermelho Aqui também vem uns biarticulado Mas eles entram ali, ó Só faz a curva ali embaixo e Entra de novo no Marechal Olha aí Quantos semáforos tem aqui Que dá pra contar Aqui é de ver, ó Um, dois, três, quatro, cinco semáforos Que dá pra venda aqui lá, ó Quatro semáforos Se fosse tudo viaduto, né Tudo trincheira Seria muito mais rápido De você passar de um lado pro outro, né Vai fazer o que, né Os caras preferem roubar o dinheiro Do que fazer alguma coisa pela cidade Estamos aí, então Na linha verde Passando em frente do Leroy Merlin Do lado esquerdo abriu uma Uma loja da Cassol Pra fazer concorrência Com a Leroy Merlin Abriu onde era a Savana Antigamente Deram uma reformada ali no barracão Onde era a Savana E Virou o Cassol agora Vamos ver Nessa faixa da direita aí Sempre, ó Os pedibrakes Fazem errado Essa faixa da direita aí Ela só vira pra direita Lá na frente No semáforo E de vez em quando Tem os motoristas profissionais Que também fazem isso Eu fico pé na cara Com os motoristas profissionais Que fazem isso Tô escutando o barulho De uma ambulância Não é uma ambulância É os presos Os caras transportam os presos Conta o sirene ligado E tudo, né Eu duvido se esses caras Não estão entrando tudo na direita Entrando tudo na frente Por que não tá indo aqui? Chega a nossa vez Fecha Dava pra voltar também Pela Avenida das Torres Dava pra voltar lá pra São José Também pela Avenida das Torres Só que Dava quase a mesma quilometragem Aumentava um quilômetro só a mais Mas eu nem lembrei de ir Também nem ia saber que Mas aqui ó O trânsito tá normal Não tá congestionado Fazer o quê? Faz parte Se eu for por dentro da cidade Também acaba Demorando a mesma coisa Então Tá melhor ir por aqui mesmo Ó Aquela van fez errado Ó Outro carro fez errado Você viu? Esse cara da frente Pelo jeito É uma tartaruda Ó Ele vindo lá pra lá Pelo meio da outra faixa Será que ele vai pra lá? Você precisa ver Esse não sabe Se vai pra lá Ou vem pra cá Ou vem pra cá Ou vem pra lá Ou vem pra lá Ou vem pra lá Ou vem pra lá Sempre aquilo vai na faixa do meio Que deu bom lá na direita Olha aí os revendos que eles fazem Olha a gente que fica pulando Olha a gente que é o revendo Olha o buraco, olha o desviar o buraco Passamos tirando o final do meu e-fill Outra coisa que os espertinhos fazem também De vez em quando tá bem fácil Mas não é sempre Dificilmente eu fazer Esse cara vai, sai pela marginal lá E entra aqui Tipo esse daqui Esse eu não vi Então o primeiro Se o cara da frente não deixar ele entrar Eu vou deixar ele entrar Aí vai fazendo pelo efeito zíper De cada vez Aí o trânsito foi mais rápido Olha aqui é amassado Tanto passar caminhão pesado Aqui ó Que passam os caminhão Aqui passam os caminhão de Tora Aqui os de Tora O meu Julieta Bitrem de Tora Que se cruza Vem lá de Corrombo Pela estrada da Ribeira Vem lá de Tunos Aqueles lados lá né Ó o fietão Ó o fietão Fietão trucadão Então como eu te dizendo Ó os caras da Tora Aí passa tudo por aí Aí na onda Isso faz Força pra tracionar no chão Vai afundando Igual ali Põe segura no freio Pra segurar também né O peso aí No carcano Pra segurar É onde faz Aqueles trilhos ali Ó o fusquinha Ó o fusquinha Ó o fusquinha Vamos ver se meu plano não deu certo Acho que vai dar certo O pneu está devagar Tem muita fila Vamos por aqui mesmo Sempre a faixa da direita ali O pessoal vai entrar na direita Para subir em cima do viaduto Então a faixa da direita é mais devagar Então ali eu já pego a faixa do meio Só para ultrapassar eles Eu já volto para a faixa da direita Porque aqui na linha verde Você tem que andar sempre na faixa da direita De caminhão pesado Você tem andar na faixa da direita E o horário que você pode circular aqui Vou falar o horário que você não pode circular aqui Se você tiver que ter caminhão Que é das 7 da manhã Às 9 da manhã Esse horário você não pode circular aqui na linha verde E a tarde Das 17 horas Até as 19 horas Você também não pode circular aqui na linha verde E aí Estamos agora aqui na... No Chaxim... Vamos entre o Chaxim e o Pinheirinho... Mais precisamente, a gente chama aqui de... De o tubo da Vila São Pedro... De a Vila São Pedro... Vou ter que dar uma olhada lá atrás... Vamos ver o que que é... No fim, a faixa do meio vai mais devagar ainda... Olha o busão... Mas aqui eu vou na faixa do meio até lá... Só tem que cuidar com essa entrada até a frente né... Vamos lá... Vamos lá... Ó, mais semáforo aí ó... Vocês viram tanto semáforo que tem? Essa é a que eu costumo chamar de lesma verde... Não é linha verde... É a lesma verde... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Esse é o Pedelec... A parte da direita é andar mais rápido Mas vamos aqui Os da esquerda vão, os da direita Da terceira face vão entrar tudo pra cá Se não fechou lá pra trás de novo Ficaria todo mundo lá pra trás Aqui é um lugar que fecha Direto aqui Os caras tem que passar esse meio fio Buraco na via? É o que mais tem O Waze tá falando que tem buraco na via Vamos curtir o buraco Vixe, tem fila lá Vamos passar pra cá Vamos passar pra cá Isso aí, vamos pra cá Vamos pra cá, minha gente Alguma coisa tem lá O carreteiro ele segurou pra mim Esse cara aí do 2546 Do container Deu pra mim entrar tranquilo Então vamos por aqui, né? Vamos fazer o desvio aí Vamos pela Nicola Pelanda Estamos no Pinheirinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Essa daqui é a Lameda Nossa Senhora do Sagrado Coração. Vou tentar desviar dois semáforos por aqui. Vamos ver. Desviar esse semáforo aí. Mais um outro que tem lá na frente. Olha aí por que que eu falo daqueles remédios lá que eles fazem. É só jogar o piche e socar por cima. Falo por causa disso. Vamos lá. 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 Eu acho que o semáforo dele é bem rápido Essa aqui é a Nicola Pelanda, rapaziada Essa é a Nicola Pelanda, tamo aqui no Pinheirinho ainda Aqui é Pinheirinho Ó, o cara tirou o paralama pra pintar, eu acho Ficou esquisita, né, sem parar a lama Olha aí, desvia de um trânsito e cai no outro Não tem jeito, a cidade tá ficando movimentada Não tem como mais ser desviado de um lugar Não vou falar assim, eu vou por outro lugar que é mais tranquilo Não tem Isso que nós só trabalhamos Só trabalhamos em horário, praticamente horário comercial, né, das 8h às 5h Fica aí pra frente, horário antes desse aí Horário antes disso daí Não, horário antes das 8h é bom, né E aí 5h pra frente aí pra você voltar embora da trabalha Nossa, que tinha só soldando lá, me trancou lá na frente da nossa E babá, que tá aí atrás de vocês Ah, eu vi esse trouxa lá Não existe essa cataruga lá Ah, agora nem eu olho pra trás Eu chamei ele de uma dos pontos pra ele apurar de uma merda toda Ah, 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 ah Vai tá fazendo nada Não entra, não entra, não entra lá Se tivesse um pouco mais pra frente ia passar ele Mas daí ia pegando negativo na ponta, na lateral, na perda Ah, positivo, positivo Ligamos um ônibus pela frente ainda, agora vamos parando de ponto em ponto Ah, pior que ele vai, ele é foda, cara Vai acabar, né Vai acabar, né Vai acabar, vai rotear com o carro O cara quer achar uma unha ainda O cara quer dar uma razão, hein Já, positivo, positivo Olha só, tá ali, ficou bom, velho Ficou bom A gente tinha buzinado pro cara ainda, meu Deus do céu Mas ele quer ter vantagem, ele que fez a cagada, ele quer trotar Devolha, ó Tá, positivo, não, não, não é um acelerar aqui, só tá parado, tá Tá, cada dia dá pior, né, ó Tem, cada dia dá pior Ah, esse aqui é de novo, tipo, um o que vai, né? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai dar onda, só controlar rápido, assim, vai dar onda. Ah, vou aproveitar passar na borracharia, eu tenho que passar na borracharia, vou aproveitar passar. Beleza, pesada, estamos quase chegando aí na borracharia. Tinha esquecido que eu tenho que chegar na borracharia, tirar um pneu, deixar pra consertar aquele pneu que tá cortado. E andar com o step. Se ficar um vídeo meio longo, esses não vão... Vocês estão acostumados, né, que os meus vídeos são tudo longos, praticamente tudo é uma viagem. Os caras começam a assistir e começam a dormir, né? Os caras começam a assistir e dormem. Tá acabado, eu sinto que dá sono. Tá louco. Pra fazer o quê? Tem alguns que gostam de vídeo longo, então... Por isso que eu faço os vídeos longos. Se não, eu editava, cortava pedaço, colocava só pedacinho do vídeo, só. Colocava só os pedacinhos do vídeo pra... Pra poder... Ficar bem curto, ficar um vídeo curtinho, né? Então, se esse vídeo ficar longo... Desculpe, mas... Os vídeos são longos porque mostram tudo, né? É pouca edição neles. Mostra do começo ao fim. Deixa eu dar uma marcharia e tirar o pneu. Beleza, então, pesadinha? Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Fiquem com Deus. 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 Amém.